Eu estou aqui com o nosso presidente do PT Estadual, Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho, ex-prefeito de São Bernardo, com quem nós temos dialogado a respeito das nossas próximas lutas, nas próximas eleições, inclusive sobre as estratégias para Ribeirão Preto. Então, pois é, Machado, seja bem-vindo. Quero mandar um abraço a todos os amigos, amigas, companheiros e companheiras de Ribeirão Preto e região de todo o estado de São Paulo. Estamos aqui discutindo com o Machado exatamente as tarefas do Machado na empreitada do momento de agora. Nós sabemos que ele deve ser um dos nossos candidatos na chapa agora nas eleições de 22. Então, nós queremos discutir com o companheiro Machado que ele deva ser candidato a deputado federal pela região de Ribeirão Preto. Nessa condição que nós estamos discutindo a pré-candidatura do Machado. Quero desejar a você, Machado, muita sorte. Valeu! Valeu, comandante. Obrigado. Grande abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí